E o que que tá acontecendo e por que que eu recomendei vocês olharem aqui o vídeo do Mídia BH, né? Ele tava falando aqui que tá tendo agora uma briga, né? Tá tendo uma briga entre o STF, o Senado, o Congresso e tudo mais, eles tão tudo brigando, né? Porque teoricamente no Brasil a gente tem três poderes, tá? Teoricamente a gente tem três poderes e esses três poderes, um regula o outro, né? Então não tem nenhum dos três poderes hoje, né? Que pode chegar lá e bater o martelo e falar E é isso e acabou a história. Não. Qualquer um que chegar e ter uma atitude dessas, ter uma decisão monocrática, né? E falar assim, não, eu decidi isso e acabou a história e pau no cu de vocês. Nenhum dos três poderes pode fazer isso, porque os outros dois vão tá lá pra segurar, puxar e falar Não, não, a gente vetou isso. Não, quebra o veto, vota de novo, se passou, passa. Entendeu? E assim vai indo. E a gente tá hoje com um grande problema Que o STF tá realmente tomando atitudes monocráticas, né? Vai um dos ministros do STF hoje, julga alguma coisa como ele bem entender E foda-se, irmão, tá ligado? Ah, o que o Congresso decidiu? Foda-se. O que os senadores decidiram? Foda-se. O que a população decidiu? Foda-se. Eu não tô nem aí. Entendeu? E daí eles estão criando leis, o que não pode, né? O STF não pode criar leis. Criar leis não é uma responsabilidade deles. Eles têm de simplesmente interpretar a Constituição e falar se aquilo que está sendo julgado Está dentro do que rege as regras da Constituição, né? E aí veio ali o Pacheco, né? Falando sobre essa tal de PEC que limita decisões do STF, né? Na verdade é o seguinte, né? Eles simplesmente passaram uma PEC, né? Que é um projeto de emenda ali constitucional e tal Que é um puxadinho na Constituição, né? Eles botam algumas linhas a mais e grudam na Constituição lá e falam Ó, tem que ser assim a partir de agora. Nessa PEC que limita os poderes do STF Simplesmente faz com que um dos ministros não possa pegar e decidir algo Só ele. Uma atitude monocrática, né? Só uma pessoa decidiu Ah não, e essa lei tá inválida e não sei o quê Não. Tem que ser decidida pelo colegiado Tem que ser decidida pelos 11 ministros, né? Tem que ser decidido por todos eles juntos Eles têm que debater, eles têm que discutir E eles têm que ter votação e decidir se é constitucional ou se não é constitucional E se vai ou não vai pra frente e assim por diante, entendeu? Então, tipo, não tá limitando poderes do STF Tá apenas colocando um pouco de ordem na casa, né? Só que essas pessoas ali da democracia relativa Os amigos do ex-presidiário de Nove Dedos Se sentiram intimidados por isso, né, cara? E essa semana aconteceu muitas merdas, né, cara? Aconteceu do Gilmar Mendes falando que o Lula só tá no poder por causa do STF Cara, eu não vou mostrar esses vídeos aqui, cara Porque, assim, realmente, cara, é algo que me deixa São nojento os vídeos ali do Gilmar Mendes falando assim Não, tipo assim, o que ele quis dizer é O Lula tem que ver muito bem O Lula tem que prestar muita atenção com o passado Porque ele só é presidente hoje graças ao STF Porque o Lula não falou pro pessoal Essa PEC que limita os poderes do STF Essa PEC foi votada até pelo pessoal do próprio PT Foi votada a favor dessa PEC E o Lula podia ter ido lá e falado assim Não, vamos votar tudo contra Vamos tentar derrubar isso aí o máximo que der Entendeu? E o Lula não falou nada Então, tipo assim O STF, querendo ou não, tá brigando com o Senado Tá brigando com o Congresso Tá brigando com o Lula E, pra mim, isso é a melhor coisa que pode acontecer hoje Enquanto esses filhos da puta todos Estiverem brigando entre eles Melhor pra nós São menos impostos que eles estão passando São menos estupro que eles estão fazendo contra a população Entendeu? Então, tipo assim Deixa o Congresso brigar com o Senado O Senado brigar com o STF O STF brigar com o Lula O Lula brigar com... Enquanto esses animais estiverem lutando e brigando lá Pra ver quem tem mais poder ou algo do tipo Melhor, deixa eles lá brigando Enquanto isso, o povo tá produzindo O povo tá trabalhando O povo tá ali lutando pela sua sobrevivência Entendeu? Então, tipo... Mas vejam esse vídeo do Mídia BH Que eu acho que ele explicou tão bem Dá até vontade de fazer um react do vídeo do cara Mas não vou fazer Só vou indicar mesmo pra vocês olharem Realmente é muito bem O Pacheco fala coisas aqui muito boas Fala coisas aqui realmente muito legais E tem outras coisas Com o PEC aprovado A Lula se reúne com o ministro do STF Para tratar crise, né? Então o Lula... O STF deu uma dedada no cu do Lula O Lula chegou e falou Opa, vamos fazer uma reunião com os ministros lá Então vamos ver o que ele prometeu Ele deve ter prometido alguma coisa Algum dinheiro Algum benefício Alguma coisa do tipo, né? Obviamente Porque o Lula só tá no poder O Lula vai cair do poder Assim que acabar o dinheiro dele, né? Assim que acabar a impressão desenfreada De moeda maluca ali Que ele tá tirando dinheiro da educação Tirando dinheiro da... Da saúde Tirando dinheiro da... Do crime... De combate ao crime organizado E entregando pra classe improdutiva da sociedade Vai chegar um ponto Que não vai ter mais de onde tirar esse dinheiro Entendeu? E eles vão ter que começar a imprimir dinheiro Gerar inflação E cada vez mais os políticos vão ficar mais caros E esse cara vai acabar caindo, né? Em alguma... Em algum lado, né, cara? O grande problema é que esses caras Brigando ou não Entre eles O dinheiro deles vai cair na conta igual, né? Vai ter garçom Vai ter vale terno Vai ter vale fruta Vai ter tudo isso, né? Enquanto a gente tá aí A economia indo pra... Indo pra... Pro inferno, né?